Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver a diferença entre a lot, a lot of, and lots of. Let's get started! A lot, a lot of e lots of significam muito. A lot é geralmente usado depois do verbo. Repita as frases em inglês. Eu gosto muito de basquete. I like basketball a lot. Ele trapaceia muito. He cheats a lot. Eu não vou muito lá. I don't go there a lot. O presidente fez muito. The president has accomplished a lot. A lot of e lots of são usados antes de substantivos. Repita as frases em inglês. Muitas pessoas foram ao jogo. A lot of people went to the game. Lots of people went to the game. Há muita chuva no verão. There is a lot of rain in the summer. There is lots of rain in the summer. Muito tempo foi desperdiçado. A lot of time was wasted. Lots of time was wasted. São necessários muitos livros nas escolas. A lot of books are needed at schools. Lots of books are needed at schools. Excellent! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time.